Lebron James, Stephen Curry e Kevin Durant podem realmente montar um Big 3 na NBA? Bora falar disso hoje! Olimpíada 2024 em Paris, acabou a seleção americana, foi o Ouro Olímpico, passou sufoco, a gente sabe, nas semifinais custou ganhar da Sérvia, tava perdendo de 15 pontos praticamente a segunda metade, segundo quarto, terceiro quarto e o último quarto, mais do que metade da partida. No final, Stephen Curry e Lebron jogaram demais, tiraram esses 15 pontos, foram pra final contra a França, se mantiveram ali na frente do placar quase a partida toda, tiveram sufoco ali no final, mas o Curry no último quarto ele destruiu e a seleção americana foi campeã Ouro Olímpico, montaram esse time pra ser Ouro Olímpico, né? Então se não fosse, ia ser vergonha demais. Mas por que eu tô falando tudo isso, todo esse contexto? Porque a gente teve Curry, Lebron e Kevin Durant juntos nessas Olimpíadas, e a gente sabe, né? Quando a gente junta os melhores atletas da NBA em umas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, e eles ficam praticamente aí três semanas juntos, muitas amizades são desenvolvidas, muitas amizades são reconstruídas, às vezes os jogadores se afastaram um período, e amizades são construídas até do zero nesse período, já que eles ficam muito próximos. E às vezes, depois de uns Jogos Olímpicos, ainda mais se for um Ouro Olímpico, se for uma coisa muito vitoriosa, às vezes algumas movimentações da NBA acontecem. Foi o que aconteceu lá em 2008. Em 2008, naquelas Olimpíadas, a gente tinha, se você não lembra, a gente tinha Lebron James, Dwayne Wade e Chris Bosh naquelas Olimpíadas. E aí em 2010 aconteceu o quê? Os três, na verdade os dois, né? Porque o Dwayne Wade já tava no Miami Heat, os dois, Chris Bosh e Lebron, foram se juntar ao Wade no Miami. E aí o que vem se falando muito agora? E eles estão ajudando, viu? Os três estão contribuindo pra esse rumor, esse falatório todo. É que talvez os três podem sim juntar, formar um novo Big 3 dos três, ainda mais que eles estão chegando no final da carreira, principalmente o Lebron, né? Mas o Kevin Durant e o Stephen Curry não estão mais tão novinhos assim, não. Já estão na casa dos 35 aí, já estão bem no final da sua carreira. E depois se acabou as Olimpíadas, lógico que durante as Olimpíadas muitas fotos entre os três, muitas vezes eram os dois juntos, principalmente o Curry e o Lebron. Depois das Olimpíadas, aí começou o falatório. Por quê? Lebron troca sua foto do perfil e simplesmente, simplesmente o Lebron coloca a foto do perfil dele do Instagram. Sabe quem? Os três. O Lebron ajuda também, né? O Lebron colocou uma foto dos três juntos. Kevin Durant, Stephen Curry e Lebron James. Só isso. Ele só fez isso. Depois disso, pra piorar a situação ou melhorar o rumor, o que o Curry fez? Ele foi na sua bio do Instagram e tirou, porque tinha lá armador do Warriors, tinha escrito na bio do Instagram do Curry. Aí ele foi lá e tirou, logo depois das Olimpíadas. Depois ele postou um story falando, como se ele estivesse respondendo o Lebron, falando assim, em inglês, né? Ele falando, Lebron, para de me mandar essa foto. É uma foto, é uma montagem do Curry usando a camiseta do Lakers. Então, assim, esses caras, o que eu acho de tudo isso e esse rolê todo? Esses caras não dão um ponto sem nó. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão, ó, nesse mundo de mídia, de NBA, e há muito, muito, muito tempo. Se eles estão trocando foto de perfil, trocando bio do Instagram, eles querem passar alguma mensagem com isso. Eles não estão fazendo isso metendo o louco e fazendo isso. Eles sabem por que eles estão fazendo isso. Eles provavelmente sabem que para juntar os três, ou pelo menos dois deles, é muito difícil por causa da questão de salary cap, dos tetos de gastos que cada equipe pode ter. O salário deles é grande. Para juntar eles vai ter que abaixar muito o salário, e não é viável, e etc e tal. Então, eles sabem que isso é muito difícil. Então, o que eles conseguem fazer do lado deles? Pelo menos para mim. Eles vão dando esses easter eggs, vamos dizer assim. Troca o perfil, tira da bio, faz um comentário no story, faz um comentário numa entrevista aqui e ali, para ver se com a pressão da mídia, eles conseguem ter alguma manobra nessas regras da NBA para conseguir juntar os três. Mas uma coisa é fato para mim. Eles querem se juntar. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Uma possibilidade também é que muitos se diz de criar de uma nova franquia. Seria a trigésima primeira franquia da NBA. Muitos se diz dela começar na cidade de Las Vegas. E aí, uma franquia nova, a gente pode montar um time novo. E o LeBron, junto com a FSG, que é um grupo de acionistas desse grupo, eles falam muito de adquirir essa franquia e tudo tal. Então, imagina só, o LeBron ainda ser um dos donos desse time, dessa franquia, no caso. E aí, ele consegue trazer quem ele quiser, né? É muito mais fácil de ter essas manobras e tudo mais. Então, assim, um rolo muito grande. Eles ficam mandando essas deixas aí para a gente ter o falatório, para a gente ficar na dúvida. Mas, deixa aqui nos comentários já o que vocês acham. Cara, não ia ser legal demais. A galera ia ficar enchendo o saco, que é panela e não sei o que lá. Mas, não liga não. Fala a verdade para mim. Não ia ser legal demais ver o LeBron, o Curry e o Durant no mesmo time? Porra! Ia ser, assim, ia fechar a carreira deles brilhantemente. O LeBron não vai precisar levar o Brony, porque já vai estrear com o Brony agora aqui no Lakers. Já vai jogar com ele, já vai ficar feliz. Nem precisa levar o Brony, não. Ia ser legal demais não ia ver esses três juntos? Imagina se eles ganham título. Meu Deus, se bem que o Durant só ganha título quando ele está com o Curry, né? Mas isso aí é papo de história. Então, é isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não estiver inscrito, já se inscreva aqui no Rebodunk, para não perder nada. Estamos voltando aqui com os vídeos. Estava muito ali no Instagram. Estou voltando aqui com os vídeos para não perder nada de NBA. Então, é isso. Valeu, falou.